Vem! Eeeh porra! Hoje eu vou encostar aqui no baile do Vera Porque as meninas aqui do baile do Vera Nação desapegada O LX é o Lema derras É o Lema Pega e pega e não se apega Aqui no baile do Vera Pega e não se apega Aqui no baile do Vera Pega e não se apega Aqui no baile do Vera Pega e não se apega Aqui no baile do Vera Hoje eu to voando pega o teu colega Hoje eu to voando pega o teu colega Vai pega e não se apega aqui no baile do Vera No baile do Vera as mina é disposição É um tal de joga, 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 joga rabitão É um tal de joga, 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 joga rabitão é um tal de joga 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 Rabiton É um tal de joga, 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 joga Rabitão É um tal de joga, 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 joga Rabitão É um tal de joga, 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 joga Rabitão Danilinho o beat que tá comandando o sol E aí porra, hoje eu vou gostar aqui no baile do Vera Obrigado de menina aqui no baile do Vera Elas são desapegradas O MX é o lema delas, é o lema Pegue, pega e nossa pega, aqui no baile do Vera Pegue, pega e nossa pega, aqui no baile do Vera Pega e não se apega aqui no Baile do Vera Hoje eu tô voando, pega o burro e tua colega Pega e não se apega aqui no Baile do Vera No Baile do Vera as minas é disposição O baile do veras mina é disposição É um tal de joga, 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 rabitão É o tal de joga, 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 joga Rabitão Danilinho o beat que tá comandando o sol É o tal de joga, 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 joga Rabitão